Muito obrigada Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Em 2022 o Governo lançou uma nova fase de apoio às famílias, regulamentando as condições específicas de concretização da medida da gratuidade das creches, tendo por objetivo com esta política pública a promoção da natalidade, criar condições para que as famílias possam ter os filhos que desejam, permitindo-lhes desenvolver projetos de vida com maior qualidade e segurança, conciliando assim em trabalho, vida familiar e pessoal. A implementação desta política vai dar corpo a uma preocupação e a um compromisso assumido no programa deste Governo de criar políticas que visem a melhoria das perspetivas demográficas do país, mas também, muito importante, o programa Creches Feliz consubstancia-se como uma medida decisiva no combate à pobreza infantil, garantindo a integração e a igualdade de oportunidades a todas as crianças, independentemente das suas circunstâncias econômicas ou sociais. Não obstante a virtuosidade da medida, existem preocupações manifestadas por pais encarregados de educação em instituições, uma delas ouvida recentemente no grupo de audiências desta Comissão, critérios de admissão, dizia eu, e priorização no acesso ao programa, nomeadamente no que se refere à frequência de irmãos nas instituições com esta resposta social. Esse critério estabelece que as crianças com irmãos que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar e que frequentam a resposta social serão consideradas prioritárias no acesso ao programa, mas, assim estabelecido, este critério deixa de fora desta priorização crianças com irmãos mais velhos a frequentar outras respostas na mesma instituição, trazendo por isso, assim, prejuízos para aquilo que é a gestão familiar e a conciliação destes agregados. Assim, Sra. Ministra, a questão que lhe deixo é de saber se no âmbito daquela que é necessária, avaliação das políticas públicas que vão sendo sistematicamente verificadas ao longo da sua aplicação, se estará o Ministério do Trabalho em condições de poder avaliar, reavaliar este critério, incluindo para o efeito o critério, então, que estabelece a priorização das crianças com irmãos mais velhos a frequentar outras respostas sociais na mesma instituição para além das creches. Muito obrigada.